Sétima Meditação do Anjo da Guarda, de Maria Valtorta Meditação do Domingo da Paixão 7 de abril de 1946 Em 1943 ela não tinha ainda comunicação com o seu anjo da guarda Começou nesse período de 1946 Então nós estamos lendo as cartas de Maria Valtorta para o padre dela Caderno de 1943 E ela fala lá nesse caderno que ela não tinha ainda conversado com o seu anjo da guarda E ela já conversa direto 7 de abril de 1946 Ele me desperta de um sono tranquilo em que sonhava que estava em uma campina de grama curta, tenra, esmeralda Limitada por uma parede que já era alta Mas a respeito da qual eu mesma não sei por que razão dizia Deve ser aumentado E especificando para a defesa E a parede de fato subia até uma altura de pelo menos 5 metros Realmente intransponível Pois era tão suave e elevada Eu vi apenas este grande prado Não pisado por pés humanos E esta parede extremamente alta E acima um céu repleto de pequenas estrelas Que o avanço da aurora tornava cada vez menores e mais pálidas E quem me desperta é o meu senhor Que me chama e toca a minha cabeça E eu abro os olhos e digo Como é que eu sou o senhor? Eu estava dormindo E me sinto um pouco confusa ao perceber Que eu invitei Pedro, Tiago e João Que dormiam um pouco frequentemente Durante as horas mais solenas de seu mestre No Tabor e no Getsemani Mas Jesus sorri e diz E eu estava te despertando Minha doce vítima se consumindo por amor a mim Eu vim para te dizer que estou lá Onde quer que as criaturas sofram sua paixão E eu lhes falo Pela boca de todos os espíritos celestes Pelas figuras de toda a liturgia E pelo meu amor Além disso, cada vez mais forte e mais presente Pois sei o que é a paixão Nos seus antecedentes e no seu fim E tenho infinita compaixão Por quem sofre por amor a minhas almas Tenho experimentado todas as vossas angústias Almas que são vítimas do mundo e do amor Dia a dia Mas revelo a vocês a minha paixão De três anos de mestre incompreendido Com uma voz zombada E com um salvador perseguido Você se descobre Em sua medida como criatura E como se vocês fossem todos aqueles Que escolhi para o serviço extraordinário Mas ao fixar meu olhar na merda Na merda luminosa, serena e gloriosa Do meu longo e múltiplo sofrimento E dizia Devo passar por isso que é doloroso Para alcançar aquilo que é glorioso Então você para ser capaz de prosseguir Entre os silvestres cruéis em seu caminho Cheio de cobras, espinhos e armadilhas E prosseguir com seu fardo sobre seus ombros Para alcançar seu destino A emulação que também é a realização do seu objetivo Isto é, corredenção Você deve sempre manter seus olhos fixos nesta merda Na caridade perfeita pelas almas Que é realizada por meio do autossacrifício completo Isso serve pra nós que estamos dando O autossacrifício completo da nossa vontade Não há amor maior do que aquele que dá vida Pelos irmãos e amigos Eu disse isso e fiz isso Maria, minha querida e filhos da divina vontade Amados meus Meus minha violeta Maria Que se consome por mim seu amor E por seus irmãos e irmãs Que recebem verdadeira retribuição de amor Só de mim Meu consumido, minha consumida Meus consumidos da vontade humana Que dão a vontade pra mim Venham Prossigam Vamos juntos O mundo e Satanás podem odiá-los Mas apenas até o limite que eu coloco Elevado e intransponível Como a parede vista por você Valtor Está no seu sonho Eles estão daquele lado Em seu mundo barulhento e caótico Anchado de todas as concupiscências Semeado com todas as heresias mais venenosas E você está aqui No deserto deste prado Que só tem serenidade e pobreza simples E flores Com grama livre de corrupções Você e eu criamos este prado juntos Com minhas palavras Então nós estamos também nesse prado Junto com Jesus Das verdades da divina vontade Olha Então nós criamos o prado juntos com Jesus Com as suas palavras Você com seus atos de obediência Você vê o quão grande é Que paz brota E acima a serenidade do céu E as inúmeras estrelas Que olham pra você E esperam por você Eles são seus amigos Seus amigos no céu Essas estrelas São suas amigas no céu Minha amada noiva Minha luz Os faz aparecer menores E mais escuros As faz aparecer Parecer menores E mais escuros Mas quando eu te deixo Elas tomam meu lugar Com sua luz celestial E te confortam Prossiga sozinha Mas nunca sozinha Até o fim E então em um raio De luz das estrelas De sua estrela da manhã Você será absorvida Alma consagrada Pela dor No caso dela É pela dor Nós somos almas consagradas Pela vontade Maria consumida Para seu Deus E para as almas Seja isto O que deve ser escrito Em seu nicho De sepultamento Ó pequena Marte Isto e nada mais Concernente A tudo o que fará Os homens Se lembrar de você Você será absorvida No lugar da paz eterna E de lá Você irá radiar Luz sobre os homens Luz do amor Luz da verdade Serão as páginas Que você escreveu Obedientemente Para fixar Minhas palavras No papel Está vendo Como é importante As palavras de Jesus Dadas por Valtorta E os bons homens Nós nos lembraremos De Valtorta Como uma luz Muito bem Boas pessoas Bons homens Está vendo? Chama de nós Boas pessoas Bons homens Nisto também Semelhante a mim Pois minha luz infinita Foi amada E recebida Apenas por alguns Em meu tempo Então só alguns Que recebem a palavra São amados Que amam a palavra De Deus Então ó Pois minha luz Também infinita Foi amada E recebida Apenas por alguns Em meu tempo Os outros Trevas Não quiseram Me receber E permaneceram Nas trevas Eu os abençoo Com todo meu carinho Pelo seu conforto Pelo seu conforto Pelo seu conforto E eu fico emocionada E feliz E fico assim Até que o meu anjo Asarias Começa a sua explicação Agora Asarias diz Venham a nossa Santa Missa das Vozes A sua Santa Missa Daqueles que estão Passando por suas Paixões Fale Ore com Cristo E como Cristo Volte-se para o Pai Com as palavras Do Filho E o Espírito Santo Concede Para que eu possa Explicar Ser meu juízo A Deus Só os retos De coração Podem dizer isso Na intimidade De suas consciências Pois se é fácil Enganar os homens Invocando Deus Como testemunha E nós anjos Não entendemos Como eles podem Fazer isso Sem tremer De medo Isso é Nós o entendemos Apenas medindo Quanto Satanás Fez o homem Declinar Ele é uma criatura De Deus E Satanás O torna satânico A ponto de dar-lhe forças Para ousar Invocar E Deus Sem medo De seus atos Perversos Se for fácil Enganar os homens Com esta invocação Que em certas bocas É um sacrilégio Não é fácil Não é possível Fazê-lo Quando a conversa É íntima Tendo apenas O anjo da guarda Como testemunha Ó o homem Culpado E impenitente Não ousa invocar A Deus Quando não tira Conforto Da proximidade De seus semelhantes Mesmo aquele Mais dado ao crime A mentira E ao sacrilégio Mesmo aquele Que se o Santíssimo Senhor Jesus Fosse voltar para a terra Seria capaz De pregá-lo Na cruz Mais uma vez Pois Satanás Apresentaria Cristo a ele Como um mero homem E apresentaria Matar Um homem Como uma bagatela Até mesmo ele Quando está sozinho Consigo mesmo Antes sua própria consciência O infinito mistério De Deus Não ousa afirmar Descaradamente Seja meu juiz Ó Deus Os culpados Desde Adão e Eva Em diante Só são capazes De fugir Ou tentar fugir Dos olhos de Deus Mesmo quem nega Que existe um Deus Se por uma súbita Reflexão Tiver um lampejo De admissão Aquele Deus Também pode existir Não faz nada Além de fugir Para esquecer Esta existência E o assassino O ladrão O corruptor E todos os culpados O fazem E o fazem Tanto quanto maior É a sua culpa Mais frequentemente Ela se repete Ao contrário Chegam a novos pecados Para sufocar A consciência Com a pseudo certeza De que Deus Não existe Porque os deixa agir Coitados Ser capaz de matar Torturar Roubar E usurpar Para eles É a prova De que eles são Super homens Os deuses E ninguém está Acima deles Neste motivo De querendo contar A eles mesmos Que eles são deuses Que Deus não existe Não existe Inconformidade Com a vida Julgamento E castigo Que cada um É livre Para fazer O que achar útil A qualquer custo Por qualquer meio Esta a explicação Pelos repetidos E cada vez mais Graves pecados Da excelente Pecadores Nossa Mas eles são Incapazes De se colocarem Sozinhos Diante do solitário Eles fogem Diante do juiz Eles são Incapazes De se levantar E gritar Seja meu juízo A Deus Embora O neguem Exombem Dele Eles têm O medo Instintivo Dele Que uma Fera Tem do homem Quando este Corajosamente Avança Para enfrentá-la Com pronta Ousadia E defesa O medo Instintivo E furioso E furioso Dos animais De seu Domador De cuja punição Eles temem E cujo poder Eles sentem Eles tentam Destruir a ideia De Deus Com um golpe Astuto De suas garras Mas ao mesmo tempo Evitam isso Muito elevada Essa ideia É poderoso demais Esse Deus Isso os reduz a cinzas Esmaga-os Pigmeus Sobre os quais Caiu um bloco De mármore Como verme Sob os pés Do gigante E eles fogem Mas o honesto Posso O honesto Pode clamar Seja meu juiz Ó Deus A honestidade Tem muitas faces Não se trata apenas De honestidade Material Com respeito Aos materiais Que tem um nome Moedas Pesos E medidas Com respeito A frutas Colhetas E bens Dos outros Não é apenas A honestidade moral Quanto aos aspectos Morais Que tem nome O bom nome Das pessoas A sinceridade A amizade O respeito Pelas mulheres E a posição Dos outros Mas é também Honestidade espiritual Isto é Verdade Em aparecer O que realmente Se é espiritualmente Nenhum átomo a mais No seu caso No caso de todos vocês Instrumentos extraordinários Né São vozes de Deus Porta-voz de Deus Instrumentos de Deus É precisamente E principalmente Isso Né Sermos Honestos Espiritualmente Isso é muito importante Espiritualmente Desonestos Também são aqueles Que são cristãos Católicos Apenas na aparência Mas que se fosse possível Voltar 20 séculos No tempo Seriam exemplos Perfeitos De fariseus Isto é Apenas aparentemente Respeitadores de Deus E de sua lei E daquela Da Santa Igreja Católica E Apostólica Romana Nossa Parece que ele está Falando igual eu Mas que na realidade Depois de sair Da frente do palco E voltar para dentro De suas casas Seus negócios Escritórios Ocupações São verdadeiros Anticristos Espezinhando Todos os antigos E preceitos Do cristianismo Começando com o amor A Deus Seus parentes Seus empregados Seus vizinhos E eles serão julgados Como desonestos E reembolsados De acordo com Seus atos Enganosos Pelo juiz Que é misericordioso Com as faltas Involuntárias Mais inexorável Para atos calculados E impenitentes Da hipocrisia Mas vocês Vozes Porta-vozes Instrumentos Extraordinários Filhos da divina vontade Devem exercer Certos atos De especial honestidade Naquela Do não adicionando Nada ao tesouro Do que não Que do não Desperdiçando o tesouro Que do reconhecendo Que não é O seu trabalho Mas é tudo O trabalho de Deus Para estar sempre Ajoelhado Com os braços Estendidos Para receber Para suportar O peso Que te é dado E te deves Manter erguido Em ofertório Contínuo Ao Altíssimo De quem vem Lembrar O que você deve O que você recebe Deve ser Oferecido de volta A Ele Que dá a você Assim como Na antiga lei Os sacrifícios Do que Deus Havia dado Eram oferecidos Cordeiros Carneiros Favos de mel Azeite Molhos de espigas Todas as coisas Que existem Porque Ele As havia criado Assim como Na nova lei Os sacrifícios São oferecidos Mas com o que? Com o corpo e o sangue Daquele que o Pai Vos deu O Santíssimo Cordeiro Que tira os pecados Do mundo Deve ser oferecido Com as honras Apropriadas Para algo sagrado Isto é Com mãos puras Com vestimentas Imaculadas Em um tecido Em um tecido precioso Em uma paterna Patena preciosa O que são? A tua vida Irrepreensível Que tem que ser Ofertada O teu espírito Que dia a dia Se deve tornar Precioso Com a virtude Da vida Na divina vontade No seu coração Imolado Com o imolado Ó benditos filhos Não choreis No vossos sofrimentos E contrariedades diárias Não chores Maria amada do Senhor No vosso sofrimento É isto que te torna Querida O teu sofrimento Vocês também O que os torna Cada vez mais amados É o sofrimento Da vontade De vocês Sacrificada Escute o que tem valor Aos olhos de Deus Seu nascimento Sua cultura Posição social Nada disso O que você foi Desde que foi Apenas Maria de José Piside Educada Como se fosse Filha de uma família Bastada Você era uma alma comum Pois há milhões deles Entre os católicos Praticantes No seu altar Havia apenas um ornamento Você sabe o que era? Seu amor por Jesus Em sua paixão O resto Era nem mais Nem menos Do que tinha A grande massa De católicos O que era estritamente Necessário Para não sermos Grandes pecadores Então a tristeza Levou você Ao amor de tristeza Graças ao seu Relativo Amor infinito Amor de Deus Por você Você compreendeu O que é a tristeza De Deus E como ele deve ser Consolado E como ele é Consolado E você se tornou Uma hospedeira De Deus Deus a aceitou Como anfitriã Uau! Ela se tornou Filha da divina vontade Sofrimento Sofrimento Sua glória Nesse período O dom da divina vontade Já existia Então a Valtor Ela é filha Da divina vontade Sofrimento Sua glória Amada minha alma Ouvir o nosso Sua vida de órfão Seja meu juiz Ó Deus Sua força Quanta humildade Amor Segurança Sua luz E sua verdade Em vocês Não apenas Sobre você Valtorta Ele faz Tanto isso Como você Tanto isso Que fala a você Como uma discípula Querida Mas também Sobre a verdade De sua missão Você ouviu Nas primeiras horas Do dia Em sua promessa Luminosa Os bons homens Se lembrarão De você Com uma luz Como uma luz Eu lembro De Valtorta Como uma luz Maravilhosa Que luz linda Se eles se lembrarem De você Com uma luz É um sinal De que você Está na luz Valtorta Os que não são bons Não acreditarão Nos seus escritos Pois bem Servirá para torná-lo Mais parecido Com a palavra Servirá para torná-la Mais parecida Com a palavra A quem as trevas Não quiseram reconhecer Mas por que se preocupar Lembre-se Daquelas palavras De Jesus Por sua descrença Eles acumulam As pedras Com as quais Serão lapidados Prossiga Em seu caminho Vá direto Para a montanha De Deus Para os tabernáculos Eternos De que fala O salmo Do entroite Oremos Pedimos a Deus Todo-Poderoso Que olhes para tua família Para que seja governada No corpo E preservada Na alma Pela tua graça Pelos méritos De sua favoritos De sua bendita palavra Vocês são a porção Vocês são a porção escolhida Tendo de uma fé Ou os meios Lindo meu Deus Meu Deus do céu Estou a porção Nem na terra Nem na terra Nem na terra Nem no céu Terias Foi capaz De servir Ao Deus vivo Por causa Do que você custou A ele Não tenha medo Do seu amor Por causa Da força Deste seu amor Que o impeliu A morrer Para torná-la Digna de ouvi-lo E compreendê-lo Não tenha dúvidas Sobre sua misericórdia Ele O eterno pontífice Pode muito bem Introduzir nos santuários Aqueles que ele escolher Uau A nova aliança é esta Não a vontade do homem Dinheiro Conspirações Ou amizades Entre castas sociais Que se odeiam Mas apoiam-se mutuamente Para fazer o mal Aos que estão sozinhos E usurpar Por desvios de fundos O lugar daqueles Designados por Deus Mas o próprio Deus Escolhe seus instrumentos E aqueles que são chamados Recebem a herança eterna Por meio da promessa De Jesus Cristo E por meio De sua imolação Venha Não chore Alma anfitriã Ou melhor Chore com Cristo Que assumiu Até a fraqueza E a amargura Desconhecidas no céu No choro Na natureza humana Vocês ouviram Derramar lágrimas E sangue E a primeira máscara Vermelho sangue Foi colocada Em seu rosto Abençoado pela dor A coroa de espinhos E o spray do açoite Serviram apenas Para manter Aquela máscara Sobre o Visag Que os homens Não mereciam mais ver Na perfeição De sua pacífica beleza Conforma-te Conforma-te Com teu mestre O mestre da doutrina E o mestre do sofrimento Da imolação Ele também foi esmagado Contra a pedra Do Getsemane Sobre a pressão Do anexo De anexo A dor do mundo De toda a severidade Do céu Derramou suas lágrimas Finais Como uma criatura humana Sua carne Então gemeu Seu último grito Contra a agonia Eminente Senhor Se for possível Deixa este cálice Passar por mim Para aqueles que não Conseguem acreditar Que Jesus era Verdadeiramente Homem E tinha a afeição Do homem pela vida E aversão à morte Este grito É uma resposta Que diz Ele era Verdadeiramente Carne Mas que minha vontade Não seja feita Mas sim a sua Pai Para aqueles que não Conseguem acreditar Que Jesus era Verdadeiramente Deus E tinha as perfeições De Deus Este grito É uma resposta Que diz Ele era Verdadeiramente Deus Para aqueles que são Incapazes de acreditar Que você pode ser O parta-voz Sua vida Seu sofrimento E sua morte Depois de ter bebido Toda a amargura Enquanto diz Seja feita A tua vontade É a resposta Que diz Que você é A porta-voz A filha Da divina vontade Aquela que Deus Considerou Que Deus Considerou Um mistério Inescrutável Que só no céu Será conhecido Para fazer de você Um instrumento Para uma obra De grande misericórdia Chora com ele Valtorta Com o teu mestre Com o dor Liberta-me Dos povos furiosos E professe Só tu podes Exaltar e salvar-me Acima dos meus Adversários E dos iníquos Que não te conhecem E me odeiam Por causa do seu nome Que brilha Minhas ações Chore com ele Por sua longa negligência Dos homens Muitos Tem-me atormentado Desde a minha juventude Sim, você veio a ele Através de muitas lutas E tormentos E foi uma marte Por causa de sua fidelidade Ao seu chamado E as suas visões Mas eles Mas eles não puderam Te vencer Pois acima de qualquer outra Voz Você estava seguindo A do seu Jesus Agora que você está Aos pés dele E é o instrumento É natural que os inimigos Da verdade Erigam sobre seus ombros Um edifício de calúnia Para esmagá-la E até hoje Né gente Até hoje Os outros Cristos Porém Têm em comum A paixão E a crucificação Mas também A ressurreição E se os homens Fecham a voz de Deus Nos túmulos Acreditando que a enterram Para sempre As forças da natureza Obedientes a Deus Sacodem os invólucros Inúteis E as pedras As próprias pedras Proclamam Deus O vencedor Em si E nos seus servos Abrindo-se Deixando que os perfumes E a luz Saiam de suas entranhas Fechadas Onde o justo Não se decompõe Mas repousa Para se erguer Mais forte E mais belo Enquanto isso Enquanto espera Por esta hora Forte na sinceridade Das suas obras Com o seu mestre Responda para aqueles Que querem acusar-te Ou assustar você Com dúvidas Quem entre vocês Pode me condenar De pecado E a todos os que Desejam exaltar-vos E assim destruir A vossa ruína Pelo orgulho Como os primeiros Por meio do desânimo Responda Não busco minha glória Há um que cuida disso Meu Pai A glória que eu daria A mim mesmo Ou que você me dá Não é nada Mas o que Deus me dará Com sua paz eterna Por causa da honra Que dei a ele Existe E esteja em paz Você terá vida Por meio de sua palavra Por seu sacramento Do amor Por seu sacrifício Na cruz E por seu sim Como vítima Vamos bem dizer Ao Senhor Graças a Deus Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Todas as minhas aflições Vem da observação diária De como as palavras Que Deus me disse Estão nas mãos De todos Propagados Alterados E usados Sem qualquer aprovação Quanta Quanta dor Que vem a mim Por esta desobediência Das tais ordens Francas de Jesus Só Deus mede A amplitude E profundidade Do tormento Que os atos De desobediência Por outros Ocasionam-me Mas é a hora Da paixão Então alguém Ela está falando aqui Todas as minhas aflições Vem da observação diária De como as palavras Que Deus me disse Estão nas mãos De todos Então está sendo Acho que alguém Está propagando As palavras Que Jesus disse Para ela Antes de ter aprovação Mas não é agora Porque agora Já está aprovado Deve ser na época De 1946 Quanta Quanta dor Que vem a mim Por esta desobediência Porque deve ter Tido alguma obediência Que eles deveriam Seguir direitinho Os padres E não fizeram Só Deus mede A amplitude E profundidade Do tormento Dos atos De desobediência Por outros Ocasionam-me Mas é a hora Da paixão E aí o anjo Da guarda Está consolando ela Falando que Para ela ficar em paz Que Deus vai iluminar Tudo isso E que ela vai ganhar O céu Mesmo assim Que ela fique em paz Faz parte O sofrimento Das místicas É assim mesmo Elas são muito Muito Incompreendidas Como Jesus Também não foi Compreendido Elas também não são Então elas sofrem Também Igualzinho Jesus Amém Fiete Deus abençoe Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Dá um Filho e do Espírito Santo E aí Obrigado.